Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo, e antes de começar esse vídeo eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, isso é importante para o engajamento do vídeo e do canal, e se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador pelo apoia-se, seja membro ou mesmo por Pix. E pessoal, vamos para o que importa, bora para o vídeo de hoje. No vídeo passado, eu falei sobre uma falha de homologação que estava afetando algumas OEMs, principalmente do estado de São Paulo, dentre elas eu citei Caçapava, que tinha processos ali que eram teoricamente simples e não saiam faziam alguns meses. Pois bem, um inscrito do canal, até agradeço ele pela disposição, ele me mandou um print, né? Eu só vou ocultar aqui, obviamente, os protocolos dele, e ele me mandou essa imagem aqui, pessoal. Olha a data do protocolo para guia de tráfego, que é um processo extremamente simples, um processo extremamente rápido, e Caçapava estava bugado, para vocês verem, dia 21 do 2, ou seja, quase 3 meses de demora para uma simples guia de tráfego. E isso aqui mostra que, provavelmente, essa falha de homologação, ela tenha sido resolvida, então, que é um bom sinal também. Essa falha de homologação era uma falha interna, pessoal, que simplesmente o militar, ele tentava deferir, porém, o processo não era aceito, não era aceito o deferimento. Com essa solução, pode ser que algumas OEMs, além de Caçapava, voltem a deferir os processos. Isso vale para outras regiões militares também. Quarta RM, eu sei que tem OEM de lá, que está há um bom tempo sem lançar nada, sem soltar nada, pode ser que agora volte a deferir processo, e a gente vai monitorando, né? Como eu disse para vocês, o canal ficou parado por um tempo até conseguir ajeitar tudo aqui, mas agora a gente está com força total, a gente vai voltar, se possível, para vídeos diários, no mínimo 3, 4 vídeos por semana, para poder manter vocês atualizados. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Um grande abraço e até o próximo vídeo